Olá, meus amigos, chegamos aqui no icônico Palácio Duque de Caxias, esse primeiro aqui, essa primeira torre aqui, e lá embaixo a central do Brasil. Aqui onde as manifestações ocorrem, as coisas ocorrem, vou passar ali em frente as manifestações, tem um cunhado de gente ali pedindo intervenção militar, o pessoal aí que não está inconformado com a vitória do Lula, e está pedindo intervenção militar, então não vou entrar aqui no mérito, eu acho ele ladrão, eu acho ele safado, eu acho ele bandido, mas ganhou, fazer o quê? Sinal que uma boa parceira da população brasileira gosta do bandido, aí tem que ver aí os ânimos de todo mundo. É, mas eu estou passando aqui para vocês, só para vocês darem uma olhada aqui no centro do Rio de Janeiro, o pessoal aí se manifestando, deixa eu ver se está gravando, às vezes não dá para ver se está gravando, porque está aqui muito claro, está gravando, foi mal, eu não vou editar não, vou botar tudo isso aí no vídeo, tá pessoal? Então aqui é o... É, estamos aqui passando aqui nas manifestações aqui em frente ao Comando Militar do Leste, o Comando Militar, não é o Comando, o Comando do Exército Geral é em Brasília, que é o Comando de uma região do Brasil, que é o Comando do Palácio Duque de Caxias, Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, e aqui o pessoal em frente ali com as manifestações, pedindo o SOS das Forças Armadas e a intervenção. É que as coisas aqui no Brasil estão um pouco nebulosas, né cara, não sei se aparece direito aí no Portugal ou no mundo, né, porra, assim, eu confiava nas urnas, né cara, mas quando você vê algumas coisas que estão acontecendo aí, alguns dados que estão tirando das urnas, alguma coisa assim, você fica, porra, e por que que o STSE não investiga, né, porra, não chama pessoas pra, técnicos pra ver as urnas, né, porque esse medo de descobrirem que as urnas são frágeis, é a transparência que o pessoal aqui tá pedindo, né pessoal? Tá bom? Mas o objetivo do vídeo não é falar sobre política, o objetivo do vídeo é falar, compartilhar com vocês aqui o centro do Rio, né, o centro do Rio, centro caos, ó a barulhada, ó a barulhada, barulhada, bombeiro, polícia, o bonde passando, gente, porra, esse aqui é o centro do Rio, e aqui, e aqui, não sei se dá pra ver, o sol da vida que de repente vai atrapalhar, é a central do Brasil, onde eu vou pegar o trem pra ir pra casa, os trens, tem o metrô, né, aqui embaixo tem o metrô e na superfície tem o trem, né, o trem, eu moro, minha mãe mora, 20, 25 minutos de trem aqui do centro, né, então é rapidinho, pega o trem rapidinho, tu tá no centro, tá na casa da minha mãe, né, e é bom você morar aqui no Rio de Janeiro, morar num lugar próximo do metrô ou do trem, pra você não ficar perdendo tempo em carro, né, bicho, porque se você morar perto do metrô, perto de uma estação do metrô ou perto de uma estação de trem, pô, você chega no centro rapidinho, de carro, meu irmão, tu se ferra, tu se ferra, então, é, e aqui vocês vêm aí, né, no comércio informal, o pessoal vendendo do alfinete ou foguete, o pessoal vende aqui, aqui o pessoal, banquinha de jornal, o cara vendendo aí bebida, cachaça, isopor aqui vendendo água, né, então vamos entrar, vamos entrar aqui na icônica, estação central do Rio de Janeiro, minha cidade, aqui, aqui, tá ali, ó, estação central, aquele relógio funciona, tá, pessoal, aquele relógio lá em cima ali funciona, tá marcando agora, 5 para as 4, deixa eu ver aqui no celular, deixa eu ver no celular, 5 para as 4, é isso aí, 5 para as 4 da tarde do dia, do dia hoje, hein, hoje é quinta-feira, dia 17, 17 de novembro de 2022, tá bom, vamos entrar aqui agora na icônica central do Brasil, deixa eu botar a minha máscara, vou travar aqui o celular, vou botar a minha máscara, e como o número de casos de covid aqui está aumentando, eu estou lá em casa com a minha mãe, aí, pô, tem que proteger, né, meu irmão, então deixa eu botar aqui minha máscara, vou botar aqui em pausa o vídeo, pronto, de volta aí, ó, as filmagens, aí, estão entrando agora na extração central, central do Brasil, né, a gente, aqui, aqui, isso aqui, pessoal, tá, tranquilo, porque ainda são 4 da tarde, tá começando a encher já, depois, quando chega 5 horas, isso aqui fica lotado, meu irmão, fica lotado, então, eu só estou indo embora agora mais cedo, 4 da tarde, para não pegar o trem cheio, para você não ficar muito caótico, tá bom, mas dá para você ver aqui, a estação aqui, vou precisar dar um giro geral aqui na estação, para vocês verem como é que é a estação, né, aqui, a estação, pessoal, porra, estou turistando, né, cara, estou aqui turistando, o pessoal está tudo me olhando, porque eu estou filmando, está todo mundo rápido, querendo ir embora para casa, está ali a estação, ali, 5 horas, 4 da tarde, o relógio, e aqui vai os trens, aqui, entrar aqui, já sei onde aqui é a minha linha, parador, vou pegar o parador 6 minutos, 2A, é o parador que vou pegar, já sei, aqui é tranquilo, encosta o cartão, 5 reais, 5 reais é, divide por 5 aí, contar 1 euro a passagem, 1 euro a passagem, do trem, do trem, e você vai para, para, você pega o teu trem para onde você quiser, né, eu vou pegar, deixa eu dar uma volta aqui, aqui chegou um trem, agora, eu vou pegar a minha linha, esta aqui, E aqui os trens saem, para, para, os bairros ali de, de, Santa Cruz, 2, essa linha que eu vou pegar, é Deodoro e Santa Cruz, né, que é o parador, que vai parando em todos os bairros aqui adjacentes, tem outras linhas que vão para mais longe, aí eles, o trem vai direto, depois ele vai parando, mais, nos bairros mais, bem mais afastados, até cidades, né, vai, 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 Nova Iguaçu, Milópolis, enfim, tá bom, pessoal, e o pessoal aqui, ó, já preparado para vender, aqui, ó, oito globo, porra, refrigerante, aqui o pessoal não para não, aqui no Brasil o pessoal vende, vende também, ó, cerveja, depois de um dia de trabalho, olha, tem a cerveja ali, o gelado, o cara está preparando ali para vender dentro do trem, né, o trem, tem a contratação, se dá para filmar, eu vou dar uma filmadinha no trem, o trem tem a ar-condicionada, tranquilo, o trem é bom, não é mais, quando eu era pequeno, isso, porra, 40 anos atrás, o trem era merda, não tinha ar-condicionado, era uma bosta, hoje não, hoje o trem é bom, ar-condicionado, porra, fica até frio dentro do trem, e como tem muito trem, o trem é grande, então também não enche muito, fica legal, tá bom? Eu vou parar esse vídeo agora, depois eu boto um, fazer outro vídeo dentro do trem, para vocês verem, tá bom, mas esse aqui é central, um dos treinos, o trem que eu vou, a linha que eu vou pegar, linha 2, em linha 2, das linhas 2A e 2B, que vai para Deodoro e Santa Cruz, né, essa linha passa no Meier, que é onde minha mãe mora, onde eu nasci e me criei, né, e aqui está por aqui, tá bom, vou entrar no trem, de repente eu faço um videozinho dentro do trem, abraço, tudo de bom! Tchau, tchau!